Beleza! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Eu bem quero te amar, com tudo prazer quero teu beijo Eu bem quero te amar, com tudo prazer quero teu beijo Vai que igual eu pudesse eu também dançar com você Oh minha linda! Ai, oi, 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 oi Me maneira não se leve, oi, 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 oi Eu fico leve, oi, 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 oi Vim na palma, a palma, a palma,edia? Vim na palma da mão Todo mundo beber essa E na palma da mão, todo mundo beleza E na palma da mão, todo mundo beleza E na palma da mão, todo mundo beleza